Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A barra do colégio é estadual, 2 de julho, Zingra, bandejota, nível 2, musical com evolução, data de fundação, 10 dos 10 de 2010, endereço, rua Melo Moraes Filho, sem número, bairro, fazenda grande do Retiro, cidade, Salvador, Bahia, presidente, Vitor Santana, regente, Davi Araújo, Mó, José Luiz Rosário, coreógrafo, Vitor Santana e Marcos Araújo, baliza, Luana Santana, balizador, Igo França, histórico, campeão baiana em 2017, pela Ligue Bamba, campeão baiana em 2018 e 2019, pela CBF-FB, campeão norte e nordeste, 2019, pela Onobof, Agradecimento, agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder o dom da vida, em especial, a nossa direção musical e artista, por todo o empenho e a nossa diretoria, a nossa diretora, barbarete, mensagem, cresça, sem humilhar o outro, sem pisar em ninguém, não importa, o quão bom, você seja, no que faz, sempre vai existir alguém, melhor do que você, O conhecimento, te abre as portas, mas é a unidade que te levará mais longe, com vocês, pra vocês, FANDEJ, em julgamento! FANDEJ, 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 FANDEJ! FANDEJ, FANDEJ, FANDEJ! FANDEJ, 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 F Tchau, tchau. 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 Obrigado.